Cantando a música, seguirei de Rose Nascimento, aí está ela para o aplauso de vocês, Kelly Leme. Elevarei meus olhos para os montes, olharei do Senhor virá o meu socorro, me esconderei nas asas de Deus. Seu amor é grande, sempre acolhe os teus. Quando o mal me tocar, ao meu Deus eu clamarei, e a ajuda do céu vem. Nessa vida a luta é grande, mas eu não vou desistir. Seguirei, eu levarei a minha cruz, se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer, não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Todos teus inimigos, envergonhados serão, quando o lar da glória, Deus se exaltar. Não dê ouvidos, não, não, alvo e o tentador, que faz de tudo pra você parar. Levante agora a sua voz, clame forte ao Senhor, Ele pode te livrar. Seguirei, eu levarei a minha cruz, se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar. Ele tem nas mãos a força pra vencer, não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar.